Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo ao canal Trap Games DBZ e meus mano, meus cria! No vídeozão de hoje, tô trazendo mais um projetinho brabo demais naquele pix, naquele pix, cês tão ligado? Que quando o projeto é brabo, eu trago e apresento pra vocês. Mas antes de qualquer coisa, se porventura é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo! Deus abençoa, aproveita! Se gostar do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você acompanhar todos os próximos vídeos. E você que já é um saiadinho aqui de casa, seja muito bem-vindo de volta! Bienvenido a este canal, muchacho! Deixa o likezão, Deus abençoa e tamo junto! E é claro, papai! Quero aqui agradecer de coração aos membros deste canal, que sempre tão aqui, mano, fortalecendo o Trapzão naquele pix, naquele pix! Kirlane Almeida, TheBlackZX, OMRNarutin e Caio Vitor! Obrigadão de coração, muchachos! E o nome desse projeto é Dragon Ball Z Tornament of the Universe! Essa ISO tá braba demais! Lembrando aqui, rapaziada, passando logo a visão! É apenas uma beta de cria! Então, com certeza, vai conter bugs, tá? Não exageradamente! Mas, como toda betazinha tem, o criador dessa ISO é o TheBlackZX! É, rapaz, isso mesmo! A nossa comunidade TTTBR cresce a cada dia com modas dedicadas, mano! Em criação de ISOs e modificações! Passa no canal do moleque, cara! E se inscreve que ele se esforçou demais pra fazer essa betazinha! Eu gostei demais desse projeto! Por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo, mano! É um projeto próprio! Sem essa de ISO BT3 e ISO BT4! O cara usou a própria imaginação dele pra fazer, já é! Alguns menus, mano, não tão modificados, tá ligado? Por exemplo, como o do modo história! Mas, o menu principal tá muito brabo! E o menu de seleção de personagem tá top demais também! Não estranhem esses renders que aparecem, mano! Que estão na ISO do cara! Porque não são anomalias, tá bom? São personagens de criadores de ISOs também! Como eu falei, é um projeto próprio! E a ISO tá com o tex BT3! As texturas foram feitas por ele mesmo, cara! O moleque fez as próprias texturas! Desenhou os renders, tá ligado? Me amarra em renders desenhados! O cara fez tudo, literalmente, sozinho! 9 barras de HP! Particularmente, não gosto, mano, de 9 barras! Porque as peleras ficam muito prolongadas! Mas eu entendi a visão do moleque e o porquê de 9 barras! Os personagens, mano, que estão aqui na ISO, eles são muito fortes! Então, pra haver um balanceamento, necessário 9 barras de HP! O gráfico tá fusaço! É claro, parceiro! Dependendo da configuração do teu emulador! Vou tá fazendo agora algumas peleras pra nós conferir como tá a ISO, papai! Se liga aí e... Bora pra gameplay, seus Saiyajins! Beleza, rapaziada! Bora pra primeira pelerra! É claro, mano, que eu não vou fazer aleatório versus aleatório, porque tem poucos personagens, beleza? É uma betazinha de cria! Eu vou escolher aqui, mano, os, entre aspas, personagens mais fortes da ISO! Que são esses personagens aqui, mano, dos criadores de mod! Isso aqui tudo é hand de mod! Eu vou escolher aqui o criador da ISO, mano! O Black... O The Black ZX, beleza? Versus, versus... Mais um mod aí também, mano! Lucas mod! Vou colocar esse daqui, hein! Lucas mod! Só bora! Só bora, eixo! Bora ver como aqui tá, parceiro! Vou tirar as sementes, beleza? Porque... Tá com 9 barras de HP! Colocar o tempo aqui, 60 segundos, né? Que é pra Peleja não, Doramonti, ó! Que é pra nós fazer mais outras! Rapaziada, tem pouquíssimos mapas também, tá bom? Só tem 4 mapas, mano! Esses escuros aqui, vocês não selecionam, rapaz! Pra não crachar tudo aí, tá? Só tem 4 mapas! E eu vou colocar aqui o meu preferido, que é o planeta do Bios! O legal desse mapa aqui, mano... É que eu acho que ele colocou uma extensão... Né? Porque... Acontece uma parada da hora aqui, vocês vão ver! O mapa fica estendido, cara! Olha as texturas, velho! Eu falei pra vocês, olha as texturas do cara, mano! E o meu emulador tá no bagaço! Tá no bagaço da laranja, papai! Eita, eita! Peleja de amigos! Peleja de amigos! Black ZX e Lucas Mother! O cara aí... A textura tá filé, mano! Bota aí o emulador de vocês pra rodar no bagaço, beleza? Que é pra vocês terem a melhor experiência, pô! Bora testar! Caraca, mano! O cara colocou uns combos muito brabo no personagem dele, ó! Se liga! Uh! Vou me transformar! Será que dá pra transformar? Já transformou, parceiros! Caraca, mano! Tá top demais! Pou! 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 E o cara comba bem! O cara comba bem! O cara comba bem! Combinho de cria! Bora ver o X dele, o X! Pou! 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 Já vi isso em algum lugar! Epa! Bola de rancor! Dá tempo, dá tempo! Nossa! Esse especial é brabo, rapá! Só que não é o do Full Power, né? Fim de tempo! E Black ZX levou a melhor! Cara, gostei demais das texturas, pô! Tá filé, filé mignon! Bora pra próxima peleja! Vou escolher mais um personagem aqui, mano! De moda e beleza! Lukatsu! Apoiador do mod! Vou escolher esse aqui, papai! É o Lukatsu do pagode, cria! Deixa eu ver o outro aqui! Godita JJ crossover! Esse cara é brabo! Conheço o moleque! Cacarote Guop! Vou escolher o Guop, hein? Guop, Guop! Só bora! Só bora! Cara, os ataques desses personagens aqui, mano! Dos criadores, dos modos, ele tá muito brabo, mano! Os caras selecionam ataques perfeitos! Outro cenário aqui, a cidade de GT! Bora lá! A cidade de GT! É que tá maneiro! Pô, eu acho que não! Será que o Black deu uma modificada nesse cenário aqui? Ele tá com as cores bem vivas mesmo! Beleza! Batalha de criadores! Só bora! Só bora! Só bora! Eita! Toma, 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 toma! Ih! Esse mapa tá estendido também, pô! Olha aí, ó! Isso aqui que é maneiro, mano! Essa extensão de mapa é brabo! É brabinha essa parada aqui, ó! Filé! Ou! Será que ele solta um especial com essa bazuca aí? Já vê! Bora ver! Carrega o que, parceiro! Eita! Que eu levei ele foi um ataque de Rush! Ataque do Godita! Super Sayajin Blue! Do filme do Broly! O cara colocou um ataque muito massa! No personagem dele! E o Lukács do Pagode tá tomando uma surra e trocação de X1 insana! Bora pra cima! E ele já tá em Full Power já, parceiro! Aí é Appellation, hein! Appellation! Ó o X! X bolado! Cara, eu acho que aqui tá só o Full Port! Eu acho que esse personagem aqui, Lukács, ele foi feito só o Full Port! E falta fazer a textura dele! Dá tempo! 3 segundos! Especial! Especial Move! É filé, mano! Me amarra esse ataque aí! Fim deu tempo! E... Lukács levou a melhor! Cara! Filé! Filé! Top demais! Mais uma peleja! Bora pra próxima peleja! Dessa vez eu vou escolher o Cacarote 800! Brabo! Mano, eu acho que a proposta do moleque foi fazer aqui a ISO dele como se fosse um torneio de criadores de ISO! Eu acho, né? Porque tem muito, muito, muito apoiador da ISO, apoiador da ISO, apoiador da ISO... FNT Walker! Vou escolher esse outro aqui como aniversário! Só bora! Vou colocar o planeta do Senhor Bill de novo! Vou me amarro nele! Ou o Yerno! Esse aqui é o Yerno! Não, esse aqui é o Inferno! Bora nele! Essa parada tá filé aqui, ó! Ele correndo! Muito massa, parceiro! Mapinha Lindox! Naquele Pix! Naquele Pix! Este é Cacarote 800! E este é FNT Walker Instinto Superior, será? O cara tá todo no estilo! Oclusão de cria! Cadê tu? Bora ver quem é o mais potente aqui do Birulex e do Birulex! Corre não! Vem! Vem, papai! Bora testar os combos! Os combos de Cacarote 800! Isso ali é o símbolo da tartaruga nas costas do cara! Ah, papai! Aqui é defesa infalível! Opa! Opa! Não sei o que tu quis fazer, rapaz! E é batalha de criadores aqui! Nossa, mano! Um ataque de... Que ataque foi esse, mano? Um ataque extra... Olha isso, moleque! O cara carregando o kill, o brilho dele vem bater lá do outro lado do mapa aqui! Que isso, mano! Mano! Olha esse ataque, velho! De onde o cara tirou esse ataque, hein? Brabox! Deixa eu ver o dele aqui! Cacarote! Receba! Receba! Ih, rapaz! Olha a apresentação do cara! For the rest of the party! Rush! Não! Majin Buu! Receba, Genkidama! Receba, Genkidama! Carregamento de ki dele tá bom também! Uma aureazinha filé! Quero ver o ataque de... Oxi! E é o ataque do Goditão Super Saiyajin 4! Mas só faltou o Bing Bang, hein? Bing Bang! Kamehameha! Fim do tempo! E, Cacarote! Vencemos a pele! O J.J.J.Crossover! Vou jogar com Two Hand, irmão! Você lhe estará assistindo! Agora eu vou enfrentar um personagem normal mesmo! Goku! Goku Xeno, hein? Goku Xeno é bolado! Super Saiyajin 4! Bora! Além dos personagens de criadores, rapaziada! O moleque, o Black, ele colocou alguns personagens do Dragon Ball mesmo, tá? Pra ficar aí... Pra ter... Pra ter... Pra ter... Mais opções de pelejas! Mano, eu me amarro demais nesse mapa do Bios! Olha o Godita! Com a armadura do Santos e a... Mentira que não é do Santos e a... Bora! Bora testar os combos aqui do J.J.Crossover! Caraca! Mano! Filé de combar o personagem, velho! Olha! Filé, mano! Filé! Filé! Filé de combar o Goku Xeno! Filé de combar o Goku Xeno! Travou no combo agora ele! Completa! Aí, garoto! Ele demorou um pouco! Ele demorou um pouco pra ca... Caraca! Caraca! Já ficou! O pau é rapidão! Toma! Receba o especial! E é o... E é o especial do... Do Goku! O especial é a Jin 4! Ele tirou só o dragão Pra dar uma diferenciada Mas mano Ficou Ficou filé aqui O Godito na armadura de ouro Rapaziada, não é anomalia É o personagem do cara Do apoiador da ISO Vamos colocar lá no menu Nas plaquetas Receba, receba 10 segundos para acabar a partida E esse JJ crossover é louco O menino é louco E o Goku Xeno deu uma giratória E receba, nossa mano Lindo esse ataque Fim deu tempo, o Godito no chão E a vitória foi nossa rapaz Naquele pix, naquele pix Rapaziada A ISO mano, é uma betazinha Tá boa Filé de jogar Se porventura vocês não quiserem jogar Com os personagens dos apoiadores da ISO Que são outros criadores também O moleque colocou outras opções Pra vocês jogarem aí Tem o Goku, o Vegeta O Goku ele Ele se transforma Somente até o Super Saiyajin Blue Do Blue em diante Não tentem se transformar Porque é Tá com bug no extra chama Tá E se você quiser jogar com o Goku Muir Completo Escolhe ele Não vai se transformando O Goku vai se transformar Só até o Super Saiyajin Blue E o cara me falou Mano O Black passou a visão pra mim Que a V2 vai vir com muita coisa boa Mais personagens E correção desses bugs Tá bom Que são os extra chá de transformação E é isso aí rapaziada Tá brabinha Filé de brincar De se divertir Se você conhece algum dos criadores Que tão aqui na ISO Filé escolha eles e joguem aí Beleza Tamo junto papai Filé de brincadeira 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 Filé de brincadeira